E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje um vídeo falando sobre o Modpack. Estou aqui na nossa Central Plaza, se vocês assistiram a live de ontem. A gente começou a fazer essa pracinha aqui, o Leinor estava aqui me ajudando. Se vocês não viram, passem aí no canal, confiram, vai estar gravada essa live, é uma live bem legal. A gente ficou construindo um pouquinho aqui e conversando com vocês. E a gente viu alguns probleminhas que eu comecei a enfrentar já na noite anterior. Deixa eu falar um pouquinho de algumas coisas que você tem mandado recado para mim a respeito do nosso Modpack. Antes de tudo, deixa eu agradecer a todos vocês pela quantidade de likes que a gente está tendo no vídeo do CasalCraft. E também pela quantidade de download que a gente está tendo no próprio Modpack do CasalCraft. Gente, foi uma coisa que me surpreendeu. Então, aquilo que a gente sempre fala, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando da série, se vocês gostaram do Modpack, não esqueçam de deixar um like, que isso ajuda muito a gente. Isso é muito bom para o canal e ajuda, incentiva bastante. Então, se vocês estiverem gostando de um vídeo, se gostarem do Modpack, não esqueçam de deixar aquele like como forma de agradecimento. Quando eu estava jogando na quinta-feira da noite, depois de fazer as primeiras máquinas, o meu jogo crachou duas vezes. Confesso que eu não sou aquele cara que entende tanto assim de mod, nem de erros. Mas olhando o relatório de erros... Eu quero ir naquela jungle ainda que tem lá atrás, ó. Eu quero explorar aquilo num episódio em breve. Olhando o relatório de erros, disse que o erro foi causado pelo Optifine. Ai, ai, ai. Aí, eu confesso que eu entrei em crise, porque pra mim não existe jogar Minecraft sem Optifine. Principalmente pela parte de ajuda de processamento. Se vocês não sabem, mesmo você tendo um processador mais forte, com oito núcleos, com quatro núcleos, O Minecraft só trabalha com um núcleo. E no Optifine existe uma função onde tu consegue colocar todos os núcleos a funcionar. E isso ajuda muito, principalmente na hora de renderizar mapa, quando a gente tá andando, tá gerando chunks. Principalmente gerando chunks novas. Mas, não adianta a gente dar murro em ponto de faca, se não funciona, se os caras dizem pra não usar, a gente tenta usar e dá erro. Então eu tive que remover o Optifine do meu modpack. Logo, logo vai sair uma nova atualização pelo Tecnique, assim como na pasta de download, onde eu vou tirar. Mas eu vejo que muita gente vai perguntar, porque vocês estão jogando junto com a gente, estão vendo as máquinas que a gente tá fazendo. Então se vocês tiverem esse problema, bastem na pasta mod, selecionar o arquivo do Optifine e deletar ele. Não tem mistério nenhum, é bem tranquilo. Outra coisa, muita gente tem escrita também dizendo que tá tentando baixar o modpack e não tá conseguindo. Gente, isso aí é um problema que eu não tenho o que fazer. Porque não depende de mim, isso depende de onde está hospedado o arquivo do modpack. Eu tô usando o site do copy.com, que é o recomendado por eles, e eu já alterei pra um outro endereço. O copy até tava dando erro. Por quê? Porque existe um limite de transferência diária. E esse limite é de 40 GB. Pode parecer muito. Mas 40 GB são 200 downloads por dia. E nós já estamos com mais de 2.500 downloads. Isso mesmo, gente. 2.500 downloads. Muito legal. Muito legal saber que tem tanta gente jogando junto o nosso modpack. E em função de tanta gente baixando, chega uma hora que o servidor entra no limite dele e não pode fazer. O que que acontece? No dia seguinte esse limite zera e mais 200 pessoas podem baixar novamente. Então, caso vocês não estejam conseguindo baixar, tá dando alguma mensagem pra procurar o dono do modpack, vocês esperem um pouquinho e no dia seguinte vocês podem baixar de novo, porque talvez vocês devam conseguir baixar sem nenhum problema. Outra coisa que eu notei na live, que muita gente falou, que o modpack não estava abrindo, estava ficando preso na tela inicial da Mojang. Isso acontece quando se dedica pouca memória ao jogo. Eu vou estar botando aí na tela como vocês fazem pra mexer a memória pelo Technic Launcher. É bem simples. Vocês vão entrar ali onde diz opções no modpack. Vai ter uma engrenagem do lado. Aí vocês vão clicar nessa engrenagem. Vocês vão entrar ali nas opções de Java. E vocês vão selecionar o Java de 64 bits. E selecionar 4 GB de memória. Junior, funciona com 2? Não sei dizer. Até peço que vocês tentem. Se funcionar, me avisem. O Leanor não tem 4 GB. Ele tem 4 GB no total do computador dele. Aparece disponível 3 o máximo. Ele botou 3 e está jogando aqui comigo. Dá alguns probleminhas. Depois de algum tempo começa a ficar lento. Ele tem que fechar o jogo e abrir de novo. Com 3 dá pra jogar. Tem alguns pequenos probleminhas. Mas nada impede. 4 GB dá pra rodar de boa. Eu tô rodando no momento com 6 GB, tá? Porque eu tenho 16 GB de memória do meu computador. E o máximo que aparece é 15. Teve gente na live dizendo. Ah, mas o computador não aparece 4. Só aparece 1. Se só aparece 1, é que o computador de vocês só tem 2. Se só aparece 1, infelizmente, não tem como. Tem alguns mods aí que precisam de, no mínimo, 2 GB de RAM pra rodar. Se vocês tiverem 4, vai aparecer 3. Eu sei que com 3 é possível. Vai dar algumas travadinhas eventuais. Mas nada impede vocês de jogar. Então testem isso. E vejam se funciona. E eu quero ver todo mundo se divertindo junto com a gente. Porque tá muito divertido. Eu fiz um modpack muito legal. Muita gente falou. Júlio, eu não tenho como fazer um modpack mais leve. Gente, eu não sei fazer modpack, tá? Eu demorei quase 2 meses e pouco pra conseguir fazer esse modpack funcionar. Mas a dica que eu dou pra vocês é caso vocês não queiram usar todos os mods que tá no pacote, vocês deletem os mods que vocês não usem. Quanto mais mods vocês tirar, mais leve vai ficar o pack. Eu sei que um mod que pesa muito é esse mapa que tá aí do lado. O JourneyMap é um mapa muito pesado. Que toda hora ele tá fazendo fotinhos, tá? Atualizando o mapa. Então vocês podem desabilitar o minimapa. Ou então remover o arquivo JourneyMap da pasta de mods. Que já vai facilitar bastante pra vocês. Coisas assim que vocês podem ir testando. E vendo se vai funcionar ou não. Tá? Hoje era mais esse recado. Era pra falar sobre isso. Dar essa dica pra vocês do Optifine. Pra avisar que vai tá saindo uma atualização em breve. Já temos o link também de download da pasta mods e da pasta config atualizado. Então quem não tem, não consegue usar o technique. Quem prefere fazer o processo manual. Se vocês forem naquele vídeo de download do modpack. Vai tá pipocando aí na tela o link. Vai tá na descrição do vídeo também. Basta vocês irem lá fazer um download. Instalar manual que também já está atualizado. Com as alterações na pasta de config. E logo logo vai sair essa semana uma nova atualização. Removendo o Optifine. Tá gente? Espero que vocês consigam instalar. Espero que vocês consigam se divertir. Porque aquilo. O modpack tá funcionando. Se não tá funcionando. Provavelmente algum problema de configuração. Que vocês não fizeram. Normalmente memória. Ou então que vocês tem um computador fraco. Que não tá rodando. Mas eu gostaria que todos pudessem jogar. Que todos pudessem se divertir. E acho que talvez com essas dicas. Vocês vão conseguir. Então. Vai tá na descrição aí o link de download. Vai tá aí na descrição o link do vídeo. Então. Baixem. Joguem. Divirtam-se. Que eu quero ver todo mundo brincando com a gente. Junto com esse modpack. Tá gente? Se vocês gostaram do vídeo. Se estão gostando dessa série. Não esqueçam de deixar aquele like. Aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Google+. Vocês compartilhando o vídeo. Vocês estão levando o nosso vídeo. Amigos de vocês. Vocês estão trazendo mais gente pro canal. E isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A gente é grato. A todo mundo que tá dando like. A todo mundo que tá compartilhando. Obrigado mesmo pela força. Tá gente? De tarde vai ter um vídeo de Arma Vez. Fiquem de olho. Que vai tá bem divertido. Vamos fazer a nossa mesa nova. De poções. Pra gente poder fazer nossos itens. Pra poder sumonar um demônio. Fiquem de olho. Que vai tá muito divertido. Tá gente? Por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. Tchau.